Eu sou o Rogério, sou lá da cidade de Tiradentes, considerado uma das maiores coabs da América Latina, de uma população de mais de 350 mil habitantes. Infelizmente, na minha vida, como o de alguns companheiros que falaram por aqui, eu também tive a ingratidão, o desprezo e algumas situações que eu passei de muitas privações. Uma delas, que eu preciso começar a contar por aí, eu também fui um dependente químico. Infelizmente, conheci o crack quando o crack não era chamado de crack ainda. Quando ele foi introduzido no Brasil, ele era conhecido como cristal, era uma pedrinha. Nós íamos na boca comprar o baseadinho, a droga, e os traficantes, na época, para disseminar esse crack, eles davam para a gente, vamos dizer assim, de presente ou de brinde. Bem, infelizmente, eu vi minha vida desbancar dessa forma. Fui viciado durante cinco anos, conheci essa parte da Cracolândia, conheci esse lado ruim da droga e vi minha vida despencar. De repente, numa situação muito constrangedora, muito complicada, porque a droga adoece a família como um todo, não é só o viciado, não é só o dependente, a família sofre com isso. Eu venho de uma família grande, minha família sofreu muito com isso. E aí, num determinado momento da minha vida, eu costumo falar com essa experiência que foi incrível. A droga fazia um efeito tão forte no meu cérebro que me dava a impressão, eu costumo fazer esse comparativo, essa comparação, quando vocês pegam um canudinho, nesse de tomar refrigerante, que você enrola ele assim, ele vai fazendo um barulhinho que está quebrando. Eu sentia isso dentro do cérebro. Eu senti que aquilo foi um sinal. Pois bem, minha mãe já morava na cidade de Tiradentes e ela foi a fundadora da primeira entidade beneficente da COAB, Cidade Tiradentes, que chama São Comunitário Cidade Tiradentes. Nessa época, eu senti um toque na minha vida que eu precisava me recuperar. Eu ouvia de Deus que Deus tinha me dado o cérebro e que era para me usar e eu estava destruindo. Fui para Tiradentes e pedi para minha mãe que ela me arrumasse um canto, um lugar que eu precisava me recuperar. Mas ninguém acreditava nisso. Como é que um cara viciado em crack, dependente químico, vai se superar, você é afastado, enfim. Acabei indo morar dentro de uma associação de moradores, numa fábrica de vassoura desativada, aquelas fábricas de vassoura, desculpe, estava desativada. E resolvi me reeducar. Eu precisava fazer alguma coisa na minha vida. Eu senti o cheiro da droga. Eu falo isso como experiência, para vocês terem uma ideia, só pelo simples fato de tirar os escapamentos de automóveis. Eu tinha uma dependência terrível. Enfim. Mas fiquei disposto a sair dessa situação e melhorar de vida e recompor minha vida de novo. Até eu já tinha perdido uma parte da minha família e amigos e tudo mais. Eu fiquei internado durante seis meses dentro de uma associação de moradores, sem sair para a rua. Eu comecei a me reeducar. Eu comecei a ter atividades. Eu acordava às cinco horas da manhã, distribuía o leite para as famílias, seis horas eu começava a cuidar das crianças e eu fazia isso das cinco da manhã até a meia-noite. Eu fiquei assim durante seis meses. Num determinado momento da minha vida, eu fui ao Parque da Água Branca, aqui em São Paulo, fui levar um grupo de jovens e vi um programa, porque até aí eu precisava arrumar uma fonte de renda para mim, porque eu estava morando na entidade, mas eu não tinha salário. Eu estava lá para dormir e me alimentar, mas eu precisava ter um salário. Foi aí que eu conheci um pessoal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo e ouvi falar sobre essa tal de reciclagem na época. Poxa, espera aí. Está aí. Acho que eu vou começar por aí. Espera aí. Eu comecei a colocar na minha cabeça. Dá licença. Se ele joga fora isso aqui e aquele ali compra, espera aí, aí é que eu vou ganhar dinheiro. É óbvio. Se eu estou conseguindo uma matéria-prima de graça, eu vou fazer isso. Chamei um grupo da comunidade e aí nós criamos um grupo de trabalho, isso sem experiência nenhuma, e criamos um projeto de coleta seletiva. Fizemos o quê? Coletávamos todos os materiais recicláveis e entupimos a entidade de resíduo, que a gente não aprendeu a não falar a palavra, deixo mais. Quando nós fomos vender, nós tivemos uma decepção muito grande. Não deu dinheiro. Nós tínhamos 20 pessoas trabalhando. Quando foi dividir o dinheiro, não deu R$ 2,00 para cada um. Falei, não, gente, está errado. Alguma coisa está errada. Nós estamos fazendo do jeito que não está certo. O pessoal falou, o que nós vamos fazer, Rogério? Falei, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um grupo de estudo, gente. Vamos estudar isso. Nós tínhamos tempo hábil, eu, principalmente, estar dentro da entidade. Fomos atrás de literatura, não conhecíamos nada. Fomos atrás de literatura, não encontrávamos. Comecei a bater em porta em porta para pedir informações. Tive o privilégio de conhecer algumas pessoas superimportantes nessa minha caminhada. Depois eu falo do grupo, que foi Salba Itaí Calderoni. Tive o prazer de conhecer Paul Singer, Paulo de Tarso e uma série de cabeças pensantes. Fui pedindo para entrar em palestras, enfim. Em determinado momento, nós vimos que a gente não ia andar. Gente, está errado. Como a gente vai conseguir vencer com isso? Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos montar uma ONG para estudar especificamente essa história. Tem que ter um caminho. Aí nós criamos o Poeiras, que é um trocadilho, é que, para unir essa rapaziada, a gente sua. Que não era fácil. Começamos a nos reunir, começamos a estudar. Eu me propus a estudar duas horas por dia, consegui alguns materiais com a TV Cultura, fui estudar alguns projetos de fora, até aí nós não tínhamos o computador ainda. Enfim, fomos ler, fomos ver o que era a lei, quem mandava no lixo. Eu, mais do que todo mundo ainda, fui um pouquinho além, porque fui conhecer também as organizações do lixo, as máfias do lixo. Fiz parte da fundação do Movimento Recicla São Paulo, o Fórum Lixo e da Dania, o Movimento Nacional de Catadores. Fiz as primeiras reuniões com os grupos, nas articulações. Eu lembro que, na época de 2000, 2001, mais ou menos, nós éramos quase 300 grupos em São Paulo que faziam já essas discussões. Mas nós vimos também que aí eu comecei a ver a outra história da moeda. Foi quando o poder público começou a se enfiar no meio dos grupos. Aí a gente viu que, politicamente, não ia andar. O grupo começou a ficar preocupado, porque a gente, todo mundo, precisava de dinheiro, precisava de dinheiro. Em um determinado momento, nós fomos convidados, em 2002, para fazer um trabalho de educação ambiental no São Paulo Fashion Week, que é o lance da moda, aquela coisa toda. E foi um fato interessante. O grupo do Poeiras, que estavam fazendo... Ali de azul sou eu, tá? De cabelo verde ali, numa manifestação nossa. Eu, fazendo o trabalho de conscientização ambiental desse evento, na Bienal, lá no prédio da Bienal, no São Paulo Fashion Week, de repente, me deu a curiosidade de descer onde ficam as caçambas de lixo, onde é o depósito, e vi aquele desperdício assustador. Todo o trabalho que as pessoas tinham de separar os resíduos, de colocar nos recipientes, eles lá fora, eles misturados, tudo jogado numa caçamba de lixo e do poteiro sanitário. Aquilo me revoltou demais, eu fiquei alucinado. Falei, gente, primeiro que nós estamos dando tapa na cara da sociedade, segundo era o desperdício. Aí, dentro do grupo, nós resolvemos criar um projeto de coleta seletiva, isso sem experiência, sou autodidata em gestão de resíduos, para os eventos. Aí nós fomos estudar o que são os eventos. As grandes feiras de negócios, Coromoda, Francal, estou falando o nome de algumas feiras, para que vocês tenham ideia, porque, quando nós começamos a falar que a gente fazia gestão de feira, o pessoal ficava, mas sobra muita casca, sobra muito abacaxi, laranja, achavam que a gente, para depois a gente entender que era um feiro de negócios. E começamos a entender e a colocar em prática um programa para gestão total de todos esses tipos de resíduos. No início, nós íamos nos eventos, mas nós recebíamos somente os resíduos recicláveis, nós não éramos pagos por isso. Até que, depois de um tempo, nós fomos entender que, peraí, se estão contratando as empresas de limpeza para fazer a limpeza do evento, eles têm que contratar o grupo como gestor de resíduos. Não há diferença na lei. E aí começamos em 2007, foi o divisor de águas da ONG, nós fomos convidados para fazer a Coromoda, foi a primeira feira considerada com sustentabilidade e neutralização de resíduos, e nós fizemos a coleta seletiva dela. Daí para cá, foram mais de 400 trabalhos, já fomos para a Bahia, Rio de Janeiro, Minas, fazendo essa mesma aplicação. O que nós fizemos? O que eu fiz da minha vida? Nós pegamos um mercado que já existia, mas não era explorado. E se estava sendo explorado, estava sendo explorado por pessoas que não tinham essa responsabilidade ambiental ou essa preocupação. Eu fui entender que nós somos muito mais do que os, vamos supor assim, os simples catadores, que o pessoal faz essa denominação na rua. Eu, a princípio, me rompi com o movimento, porque, só quero deixar isso bem claro, porque eu sou contra a tração humana, puxar carroça na rua. Eu acho isso o cúmulo do absurdo. Isso eu não defendo, não aceito, imposto se alguma. Acho que as leis também precisam ser cobradas e ser mudadas. Enfim, a ONG foi se desenvolvendo, nós começamos a abrir no mercado. Atrás de nós, agora, vieram vários grupos fazendo escolas. Hoje, as cooperativas ligadas à prefeitura já estão também entrando dentro do segmento. Nós temos um levantamento, são mais de 1.800 feiras de negócios que existem só em São Paulo. É resíduo que dá para manter essas cooperativas trabalhando com muita tranquilidade. Hoje, nós conseguimos fazer uma renumeração diária para cada membro de grupo de uma média de R$ 110, R$ 120 por dia, fora a quantidade de resíduos. Nós estamos há muito tempo, eu costumo dizer, até o Ricardo foi lá, esteve visitando com a gente, que, infelizmente, a gente parou por conta porque a gente viu que existe um esquema organizado do lixo, muito mais sério, muito mais rico do que a gente imagina. Então, a gente está lutando hoje em dia para que fosse apresentado ou que seja apresentado um projeto de lei aqui na casa, na Câmara Municipal, obrigando os grandes geradores dessas feiras de eventos a fazerem a gestão e a coleta seletiva. Não existe, não existe fiscalização, não existem esses programas. A quantidade é muito grande. Poderia se abrir um mercado de trabalho gigantesco. Cada feira dessas que nós vamos fazer, nós empregamos quase 80 pessoas, beneficiamos mais de 300 com os materiais finos. Bem, enfim, a minha fala não é muito longa, mas eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, porque, assim, são experiências que a gente está tendo, que o grupo está tendo. Hoje, eu me recuperado, agora eu tenho mais de 100 quilos, cheguei a pesar de 40 e pouco, mas que existe possibilidade de mudança, existem situações que a gente pode fazer por nós mesmos. Se é o grupo de gestão ambiental da ONG trabalhando, se são resíduos de uma feira, tem eventos em São Paulo, gente, que nós chegamos a tirar 20 caçambas dessas de madeira, caçambas que, se nós não estivéssemos fazendo a gestão, iriam para o aterro sanitário. Essas madeiras são paredes, poderiam estar sendo reaproveitadas em diversos lugares. Então, é mais ou menos isso. É que a gente se entenda um pouco mais e que, se vocês precisarem mais de informação, tem o e-mail do Poeiras, e eu queria, sei lá, vamos dizer assim no caso para vocês, façam a coleta seletiva, participem, divulguem. Todo mundo acha importante a coleta seletiva, mas ninguém quer ser vizinho de um depósito. Obrigado. 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 Obrigado.